Onda Esporte. Sim, bora turminha. Aí, aí, tudo certinho? Tá aconchegante aí nessa cadeira? Tudo certinho? Almoçando agora? Que hora gostosa do dia, hein? Hora boa também de você conferir o que rolou aí, ó, na rodada de ontem e também as novidades de cruzeiro, atlético e várias outras modalidades do esporte aqui na sua quarta-feira. Hoje, calendário registrando mais uma data super importante, 27 de julho. E aqui nos estúdios da Onda Oeste, eu, Gabriel Enderson, Roselia Morim e Marisol. É isso aí! Muito boa tarde a todos! Já voltamos aqui aquecedíssimas, né, com a minha chuteira lustrada, maravilhosa. Boa tarde, Roseli! Boa tarde, Mari! Boa tarde, Gabriel! Boa tarde a todos os ouvintes! É isso aí, menina! E nada melhor do que começar o nosso Onda Esporte com informações do Cruzeiro, né, Rô? Vamos começar falando aí do Cruzeiro, né, Gabriel? Uma tônica que temos falado bastante aqui no Onda Esporte é sobre a torcida do Cruzeiro nos Jogos da Raposa. E realmente o ano de 2022 tem agradado bastante os torcedores. No último jogo, no Mineirão, contra o Bahia, o público, mais uma vez, foi acima de 50 mil espectadores. Esse número, além de fazer diferença no jogo do time mineiro, ainda trouxe uma novidade. O Cruzeiro passou o Corinthians no ranking de torcidas na temporada 2022 e está em segundo lugar na disputa que conta a média de torcedores nos Jogos dos times como mandantes no Campeonato Brasileiro e engloba equipes da Série A e B. O primeiro colocado é o Flamengo, com a média de 53 mil torcedores. O time Celeste, que chegou à segunda colocação, tem média de 38 mil 344 pagantes. A lista continua com o Corinthians em terceiro, Palmeiras em quarto e Atlético Mineiro em quinto. Considerando apenas a Série B, a maior marca da história é do Galo, em 2006, com 31 mil torcedores de média por jogo. O Cruzeiro atualmente, com 38 mil, precisa de apenas 25 mil de média no segundo turno para bater a marca do rival mineiro. Uma questão que pode dificultar o time Celeste nessa missão é a dificuldade de relações com o Mineirão. Possivelmente, alguns Jogos da Raposa não vão poder acontecer no Gigante da Pampulha, devido a datas reservadas para shows no estádio. Inclusive, o jogo de 13 de agosto contra a Chapecoense foi confirmado em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Pois na data, um grande show sertanejo está marcado para o Mineirão, que tem capacidade para 62 mil torcedores. A outra opção, em Belo Horizonte, que já foi usada pelo Cruzeiro esse ano, é uma independência que possui apenas 23 mil lugares. Como você disse, né Mari, a torcida aí do Cruzeiro está sempre presente, sempre apoiando o clube mesmo aí na Série B, né? Isso aí é muito importante. Com certeza, para os jogadores é todo um fôlego a mais, né? Quando você entra com uma torcida gritando o seu nome ali, jogando o time para frente, já é meio caminho andado, né? É isso aí, vai ajudar, né Gabriel, ele poder aí fazer a marca aí, né, ganhar aí do Galo Mineiro, a marca aí da Série B, com tanto mais de torcedores. É, a torcida é sempre importante, né? Principalmente o apoio da torcida, né Mari? Com certeza. E o Cruzeiro vai lá, empata, às vezes dá uma tropeçada, perde, mas a torcida está ali firme, né, com aquele fervor, com aquele calor a mais. E isso é mais um jogador em campo, sabia? É isso aí. Ah, com toda certeza. Agora, esse negócio da logística dos times é muito complicado, né? Porque imagina, os caras da Chapecoense, né? O cara sai lá do sul, né? Aí vai jogar com o cara que é de Minas aonde? Lá em Brasília. É uma logística, assim, maravilhosa que eu acho. Uma ponte aérea. É, podia ser na Arena Pantanal, né, pra ficar mais fácil, talvez, no Amazonas, vai saber. Bom, Roseli, o Cruzeiro contratou o Chay, né? É, no começo da semana nós falamos aí da negociação do Meia-Chay, que pertence ao Botafogo, com o Cruzeiro. Ontem, o jogador foi anunciado pela Raposa, fechando um contrato de empréstimo até o fim do ano, com os direitos, com valores fixados, caso o time queira comprar o atleta ao final do contrato. O nome do jogador cresceu na campanha de acesso à Série A do Botafogo no ano passado, porém, com a chegada de novo técnico e novos reforços no time carioca, o Meia de 31 anos perdeu espaço. Foi negociado. Ano passado, no primeiro turno da Série B, Chay marcou os três gols da vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro. O atleta desembarcou na noite da segunda-feira, em Belo Horizonte. Ontem, terça-feira, fez os exames médicos e assinou o contrato. E hoje, pela manhã, foi anunciado no Twitter oficial do Cruzeiro. Por outro lado, o atacante Vaguinho, que chegou a ser titular do time no começo do ano, está próximo da rescisão contratual com o Cabuloso. O jogador já tinha sinalizado que desejava continuar na toca da Raposa, mas a equipe não conta mais com o jogador e procura um novo destino para o atacante para abrir mais espaço na folha salarial, seja empréstimo ou venda. Já os agentes do atleta avisaram que, sem a possibilidade de continuar no Cruzeiro, o empréstimo não interessa. Querem a venda de Vaguinho. Times como Sport e Guarani demonstraram interesse pelo jogador, mas não despertaram o desejo de Vaguinho, que quer ir para um time da Série A. Apesar de ter ajudado o Cruzeiro no começo do ano, para a posição do atacante, já foram contratados três reforços apenas nessa janela do meio do ano, fazendo o atleta perder espaço dentro do elenco. É isso aí, é jogador chegando, é jogador saindo, o bom é que o jogador tem a liberdade, ele tem a liberdade, não tem nenhum atrapalho, digamos assim, da parte do Cruzeiro para liberar o jogador para ele assinar com outro time. E aí tendo em vista que o cara quer assinar com o time da primeira divisão. É isso aí, tem vários times interessados no rapazão, mas ele falou, não, meu querido, não quero ir na primeira divisão. Quem nunca, né? É isso aí, fica a vontade. Tá certo mesmo, né? E é, os times agora, eles estão mexendo no elenco, né? Assim, tá numa época que todo mundo tá trocando ali, sabe futebol de botão? Que você fala, ai, deixa, me dá um verdinho, te dou um amarelinho. E aí o pessoal tá todo mundo mexendo nos times aí, vamos ver esse segundo semestre que vai virar, viu? É, e não só com atletas, né? Também com os técnicos, né? Sim, técnicos, direção, tudo mais, né? Chega ali, liberada a hora, minha amiga, que abre a janela de transferência e aí a galera começa a mexer no tabuleiro ali, né? E aí que cada um, cada qual sabe a melhor forma de mexer ali para organizar os times. E lembrando que a Roseli estava frisando aqui, que o Chay, né, ele tem experiência aí na Série B. Então chega, né? Vamos lá, Chay, me ajuda aí, queridão, vamos para a Série A aí, juntos e misturados. É, falando em mudanças, então, vamos falar aí da mudança do técnico, né, do Atlético e também essa época. Se o time não está muito bem, ele acaba dando jeito aí de mudar o técnico ou também se está bom também, né? Continua e tal, mas o Galo... Renova contrato e tudo mais, né? Renova contrato, é isso aí. E o Galo, né, como a gente tem falado aí sobre o nosso querido Cuca. Ontem aconteceu a apresentação e a entrevista coletiva do técnico Cuca como novo comandante do Galo. Durante a entrevista, ele falou sobre a matemática do Atlético para ser campeão do Brasileiro pelo segundo ano consecutivo. Abre aspas. Tem que ganhar, no mínimo, 15 partidas, que são 45 pontos. Com os 32 atuais, são 77. E ainda torcer para o Palmeiras não fazer os 78. Eles têm 39. Não podem fazer mais 39. É fácil falar, legal. Tem que ganhar 15 jogos de 19. Mas no dia a dia, não é assim. É jogo a jogo. Fecha aspas. Olha, eu vou te falar, essa matemática de hoje está tão difícil aqui que eu já não estou entendendo mais nada, para te falar a verdade. É matemática isso pura, né, gente? Não, na verdade é. Eles chegam num certo momento ali do campeonato que vamos pensar logicamente para ver o que a gente pode fazer, né? Vou resumir para você. É ganhar e ganhar. E torcer para o que está lá na frente perder. É isso aí. Isso, eu estou sempre torcendo para o Palmeiras perder. Eu não sei nem que lugar ele está na tabela, mas eu estou sempre torcendo contra ele. É isso aí. No momento desse, até os empates, as derrotas não contam, mas até empate conta, viu, Roseli? Tem que colocar um pontinho lá e falar, joga aqui para mim. É, tem que perder. Não pode perder ou ganhar, né? É isso aí. Outro assunto muito tratado na coletiva é a possibilidade do treinador ser o escolhido para substituir o Tite após a Copa do Mundo na seleção brasileira. Segundo o Cuca, abre aspas, esse é um tema interessante e delicado. O posto é dado para aquele que tem bom rendimento, que está em bom momento, que tem conquistas. É isso que um treinador busca dentro de um time, mesmo sem mirar a seleção. É o futuro que é lançado, fecha aspas. Ainda no assunto, ele respondeu se é do desejo dele treinar a seleção. Abre aspas, é um pensamento do Cuca e de todos os outros treinadores. Eu, particularmente, não sou fissurado na seleção. Eu vim pelo projeto do Galo, desse segundo turno e dessa Libertadores. Eu venho focado 100%. É lógico que uma coisa influencia na outra. Se acaba o ano, a gente vai bem, o nome cresce. O contrário também. É uma competição saudável com outros treinadores. Fecha aspas. E logo após o final da entrevista, o técnico paranaense reencontrou o elenco. Cerca de 80% do time é o mesmo do ano passado. Multicampeão com o treinador. E conheceu os novos jogadores que chegaram durante esses sete meses que o Cuca ficou fora do Galo. Houve longo período de conversa durante a tarde e depois treino físico sem bola na cidade do Galo. É isso aí. Ai, ai. Houve a conversa aí. Tem que haver, né, Gabriel, essa conversa. Ele conhecer aí direitinho o que os jogadores estão pensando, né, sobre como o time tá atuando aí. E depois fazer o treinamento aí. Isso é muito importante. Ele é fera. E quem sabe vislumbrar a seleção brasileira, né? O que eu quero saber de verdade é se alguém vai ter coragem de não chamar o Neymar e o Daniel Alves pra essa seleção agora. Porque já passou da hora desses dois ficarem de escanteio. É, esse primeiro contato ali do técnico com os jogadores já é o começo de tudo, né? Ali começa a estratégia. O cara já começa a ver qual que é a ideia de cada um ali. E aí, cara, a gente só tem a torcer aí pra que dê tudo certo com o Cuca. E aí também vislumbrando a seleção brasileira. O técnico... Eu vou falar um negócio pra vocês. Posso falar uma coisa pra vocês? Diga. Eu adoro o Tite como treinador. Mas pensa num cara miserável, velho. Vai ser pão duro. O time ia lá, fazia um gol e falava assim, coloca quatro na zaga. Bota o time aí e pronto, fechado. E o brasileiro, ele gosta de assistir os gols, cara. Gosta de gol. É, tem que ser goleado. É quatro, é três, é cinco, né? E quando o Tite foi pra seleção, eu falei, nossa senhora, esse cara não vai dar certo na seleção. Vai fazer um gol e vai retrancar o time inteiro. É, mas vamos pensar positivo, né? Porque a Copa ainda não passou. Então, vamos pensar positivo e torcer aí pro Tite fazer um belo trabalho aí e o Brasil ser campeão finalmente. Porque, por favor... Sempre torço positivo, viu, Roseli? Mais vale do ganhar de um a zero do que perder. Então, vale. Mas a gente gosta de ver gol. O brasileiro gosta. A gente gosta de ver espetáculo. Até porque quem não faz, leva, né? É isso mesmo. Com certeza. E outra, né, gente? Assim como o Cuca tá no coração de todo atleticando, o Tite tá no coração de todo corintiano. É isso mesmo. Não tem como, gente. É isso aí. Ô, Tite, um abraço pra você, viu, queridão? Valeu, tamo junto. Maravilhoso. Quando sair da seleção, volta lá pro Coringão. Lindo! Além de tudo, ele é lindo. Vamos abrir a mão um pouco, soltar a mão um pouquinho aí e deixar o jogador fazer mais gols, viu? Ô, Cuca, e você aqui, se for pra seleção brasileira, me ajuda aí, viu, queridão? Pode deixar arma ou ataque aí, viu? Não faz um golzinho e coloca a galera na saga, não. É isso aí, Roseli. Dando continuidade aqui ao nosso papo, o que temos agora? Então, vamos falar aí da arbitragem, né? Que está aí mexendo aí com os jogadores, os atletas e também seus técnicos. O emocional. Isso, e também todos os clubes. Ontem, na sede da CBF, aconteceu um encontro envolvendo todos os times das séries A e B para discutir a questão da arbitragem nos campeonatos brasileiros. O comandante da arbitragem na CBF, o Wilson Senemi, e o presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, conversaram com os presidentes dos clubes sobre os erros e decisões dos árbitros. Inclusive, Senemi admitiu erros na arbitragem do primeiro turno do brasileiro. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, que semana passada chegou a convocar uma entrevista coletiva sobre o assunto, por sentir o galo prejudicado em várias situações, esteve presente no encontro e falou sobre a situação. Abre aspas. A gente tem conversado muito a respeito da arbitragem e é unânime a reclamação. Eu não quero dizer que é a pior ou se está entre as piores. O que nós achamos é que a arbitragem está ruim. Tem que melhorar. E ainda há tempo para realizar mudanças para daqui para frente, para ver se a gente coloca nos trilhos, né? Sendo presidente de um clube do tamanho do Atlético, é muita pressão, muita cobrança. A gente não pode ser omisso. Tem que cobrar e a melhor maneira de cobrar é aqui, na CBF, e não publicamente. Fecha aspas. O presidente ainda aproveitou para falar da volta de Cuca. Abre aspas. A gente está muito animado. O Cuca conhece o plantel, trabalhou com eles e foi campeão ano passado e sempre quando chega um técnico novo, o ânimo é outro. Fecha aspas. E é o que a gente falou aqui, né? Que a gente vai torcer aí para o Cuca e também esse negócio da arbitragem aí. Que não é só o galo aí que está pondo chorinho aí. Não é só o galo não, tá? São todos os clubes... São todos os clubes aí que estão reclamando da arbitragem, né, gente? Vamos ser realistas aí. Mas os atleticanos estão reclamando mais. É claro, gente. Estão sendo mais prejudicados pela arbitragem. Por isso, motivo de estarem reclamando mais. Ah, mas quando é o Cruzeirão ali, principalmente contra o CSA, meu amigo, eu vou te falar um negócio aí. Ninguém aguenta, viu? Ai, ai, ai. Brincadeira, mas é brincadeira à parte. É isso aí, cara. Às vezes acontece com o time da gente e a gente fica, né... Fica a pé da vida. Fica a pé da vida. E daí o outro concorrente lá, o adversário, fica rachindo, rachando os beijos. É isso mesmo. Aí depois vai lá e acontece com ele, porque pimenta no olho do outro é refresco. Com certeza, né, Gabi? Não se junte a essa gentalha, menino. O que mais, Roseli? Vamos para os jogos da Copa do Brasil e América. Começam hoje os primeiros jogos dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. As partidas de volta acontecem nos dias 17 e 18 de agosto. Hoje os jogos serão Atlético Goianiense contra o Corinthians no estádio Antônio Ascioli em Goiânia. E o Flamengo recebe o Atlético Paranaense no Maracanã. Os dois jogos acontecem às 21 horas e 30 minutos. Já amanhã, quinta-feira, acontecem os outros dois jogos. Às 20 horas e 30 minutos, o Fortaleza recebe o Fluminense no Castelão. E no mesmo horário, o América Mineiro vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. O Coelho já está se preparando para a partida e defende a melhor campanha da Copa do Brasil, já que não perdeu na competição, segue com 100% de aproveitamento e é o único time que ainda não sofreu gols na Copa. Lembrando que os times presentes na Libertadores já estreiam na competição na terceira fase, quando o América enfrentou o CSA e depois o Botafogo nas oitavas. Quatro jogos e quatro vitórias sem levar gols. O zagueiro, Éder, concedeu entrevista ao site GE, o Globo Esporte, e se mostrou confiante para o confronto de amanhã contra o São Paulo. Abre aspas, Copa do Brasil são 180 minutos. Muitas vezes a estrutura melhor não entra em campo. Salários astronômicos também não entram em campo. Sempre fazemos um trabalho com muito pé no chão, muito humilde, mas com muita ambição. Nessa fase estão oito times da Série A com muita chance de ganhar na final. Mas quem estiver melhor vai acabar passando e surpreendendo. Para nós não vai ser surpresa, porque aqui o trabalho é bem feito, vai ser merecimento. Fecha aspas. Agora eu vou falar um negócio para você, Roseli. Eu já vi um time para empatar, mas igual o São Paulo, meu Deus do céu, velho. Nossa senhora. Empatou contra o Goiás, empatou contra o Goiás 3x3. O Fluminense 2x2 contra o Atlético Mineiro 0x0. E aí vai, cara. Tem uma série aqui. Então eu já posso cantar aquela música lá. Vai empatar. Amanhã vai empatar. Meu palco já vai empatar com... Eu só tenho uma coisa para falar. Aqui tem um bando de louco e vai Corinthians hoje. É isso aí. Bora ali no intervalo comercial e a gente volta com muito mais aqui no nosso Onda Esporte. Nesse clima descontraído, bacana, de alegria, de positividade aqui. Porque o esporte é isso, pessoal. De volta, de volta, aqui no nosso Onda Esporte. Até logo mais a uma. Estamos em reta final por aqui. Bora! Bora! Onda Esporte! Uou, demais! E por aqui, a galerinha também participa pelo nosso WhatsApp, né Mari? Com toda certeza, Gabs. Tem aqui o senhor Oliveira do Táxi, o nosso famoso do The Voice Brasil. Hoje a gente veio falar sobre futebol. Ele falou assim, opa, o que é isso você torcendo contra o meu Palmeiras? Aí ele falou assim que ele é Palmeiras e Galo também, viu, Gabs? É, isso aí, rapazão. Então, o senhor Oliveira tem que torcer contra o Palmeiras e pro Galo ir lá pra frente. Pois é, agora tem que ver qual dos dois lados do coração dele pesa mais, né? Se é o verde ou se é o preto e branco. Vamos ver. Mas tem que ser o preto e branco, né, menino? O senhor Oliveira, só quer uma ajudinha aí nesse pensamento? Galo, querido. Galo. É isso aí. Isso mesmo. O Dinho passou por aqui também e falou assim, ó, o Marisol, a matemática pro Atlético ser campeão é só contar 100 anos após o último título brasileiro. Palavras do Dinho, hein? Não tenho nada com isso. Eu só proclamei. Então, gente, vamos falar do Brasil na Copa América de Futebol Feminino? Vamos! É melhor. Foi ontem a segunda semifinal da Copa América de Futebol Feminino. Como te contamos aqui no Onda Esporte, as meninas da seleção enfrentaram o Paraguai para conquistar mais do que a disputa da final contra a Colômbia. A decisão também valia as vagas. Na Copa do Mundo de 2023, que acontece na Austrália e Nova Zelândia. E a possibilidade de jogar as Olimpíadas de Paris em 2024. E mais uma vez, as brasileiras ganharam bonito. Dessa vez, de 2 a 0 sobre as paraguaias. Os gols foram de Ari Borges, aos 16 minutos, e de Bias Anerato, que estava fazendo seu jogo número 100 pela seleção, aos 28 minutos. Agora o Brasil chega à final contra a seleção-sede da competição Colômbia para tentar levantar a taça pela oitava vez. Relembrando a campanha perfeita da nossa seleção, a estreia contra a Argentina, 4 a 0. Depois ganhou do Uruguai, 3 a 0. E a Venezuela também, por 4 a 0. Por último, na fase de grupos, o Peru levou 6 a 0 do Brasil. E agora, na semifinal, 2 a 0 sobre o Paraguai. 5 jogos, 5 vitórias, 19 gols a favor e nenhum contra. A final contra a Colômbia será no próximo sábado, às 21 horas. Olha aí, gente, que lindo! As meninas aí da seleção brasileira arrasando. E a gente fica muito orgulhoso aí, né não? Com certeza, né? A mulherada sempre arrasa. Onde chega assim, elas já vão passando e vão deixando história, né? Mas essa seleção aí tá demais, né? Tá demais! Nossa, que coisa gostosa de ver, viu? É, eu vou assistir lá então. Sabadão, pessoal! A partir das 21 horas, dia 30, portanto. Brasil, Brasil e Colômbia. Vamos estar acompanhando aí, trazendo as notícias pra vocês. Aqui, ó, na segunda-feira. Combinado! Combinado! Combinadíssimo! Pra frente, que lá vem, gente! Vamos lá, Roseli! Vamos lá! No atletismo, na semana passada, nós falamos aqui no Onda Esporte, do campeão mundial dos 400 metros com barreira, o Alisson dos Santos, que fez bonito no Mundial de Atletismo, que aconteceu em Oregon, nos Estados Unidos. Mas ele não foi o único atleta brasileiro medalhista no evento. A catarinense Letícia Ouro, que já foi campeã brasileira e sul-americana no salto à distância, conquistou o bronze no Mundial de Atletismo e desembarcou ontem no Brasil. Segundo ela, abre aspas, eu nem sei o que estou pensando de verdade ainda. Acho que quando eu chegar em Joinville e ver meu treinador, a gente vai conversar. Acho que vai demorar um tempo ainda, mas estou muito feliz. Agora eu quero focar para outras competições. A princípio, os Jogos Sul-americanos em Assunção, fecha aspas. Pensando nas Olimpíadas, Letícia foca em melhorar ainda mais sua marca, abre aspas. Meu objetivo é sempre o mesmo, melhorar a minha marca e subir no pódio. Meu grande desejo, além do Mundial, são as Olimpíadas. Agora que estou perto dos 7 metros, meu objetivo é passar e subir no pódio dos Jogos Olímpicos, fecha aspas. Muito bom, né? Não só o Alisson aí fazendo bonito no atletismo, mas também a Letícia Ouro representando de novo as mulheres aí fazendo bonito. E é tão importante a gente ver o atletismo despontando assim, porque é um esporte que a gente quase não vê, né? Não tem aquela... a gente não tem aquela coisa toda... Não consigo me concentrar, gente, com isso acontecendo dentro do estúdio. É um pâncer. Pelo amor de Deus, alguém tira esse vendedor de trufa que pegaram lá fora e trouxeram aqui pra dentro. Não tá fácil, vai. Falando, falando, o que eu quero falar é parabéns pra Letícia e nós estamos torcendo por ela. É isso aí, bora falar de vôlei. Vamos lá, nós falamos que o Brasil foi eliminado pelos Estados Unidos nas quartas de final da Liga das Nações no vôlei masculino. E o time americano chegou até a final contra a França. E os campeões foram os franceses, atuais campeões olímpicos, pela primeira vez na competição que em 2018 e 2019 foi vencida pela Rússia. E no ano passado pela nossa seleção brasileira. O jogo foi 3x7x2 para os europeus que chegam ao Mundial no próximo mês como favoritos. A competição foi dura para o Brasil, último campeão do evento. A seleção foi eliminada ainda nas quartas de final após não ter feito boa campanha na fase inicial, ficando em sexto lugar. Além disso, pela primeira vez em 20 anos, a seleção brasileira de vôlei masculino perdeu a primeira colocação no ranking mundial. Os líderes agora são os poloneses, seguidos da campeã França. E o Brasil agora está na terceira colocação. Poxa, que triste. Pois é, eu nunca sei pra quem torcer, sabe? Porque assim, o Brasil perdeu dos Estados Unidos já dá aquele ódio no coração da gente, né? Já dá aquela birra, aquele ranço dos Estados Unidos. Só que da França, gente, desde a Copa do Mundo, daquela Copa, não dá pra gostar também, entendeu? Já tem um ranço instalado também. Pois é. Como é que faz? Pra que a gente torce? Pro Brasil, né? A gente torce pro Brasil fazer uma campanha melhor no próximo, né? Na próxima liga aí, no próximo mundial. Pra poder fazer bonito aí. Porque não tem... A cara deles é de estar no pódio. Muito. Não é de estar lá na sexta colocação. Então, poxa... É verdade. E em primeiro lugar, no ranking também, viu? Também. Porque, gente, o Bernardinho é maravilhoso. Um técnico, assim, inigualável. Eu acho que tem... Foi um jogador e é um técnico. Que mais ganhou título aí com as meninas, com os meninos. Então, vai vôlei masculino e feminino. É, nos faça feliz aí também. E o Tiagão que veio aí nos visitar, veio aí conhecer o Onda Esporte. Valeu, companheira. Tiago, boa tarde. Tamo junto, meu brother. Longe de mim fazer fofoca e passar vontade nos outros. Mas ele trouxe uma caixa de morango pra mim. Olha, que legal. Pessoal, olha só. Antes de fechar, só frisando aqui que o Atlético Mineiro joga contra o Internacional no próximo domingo, às 16 horas, às 4 da tarde. O Cruzeirão entra em campo no sábado, às 11 da manhã, dia 30, contra o Brusque. E o América Mineiro, então, entra em campo amanhã contra o São Paulo, só pra vocês acompanharem aí, tá bom? Foi mais uma edição do nosso Onda Esporte, que tá de volta amanhã. É a partir do meio-dia e meia aqui pela sua Onda Oeste. Grande abraço, Zeli. Abraço, Gabriel. Abraço, Mari. Um abraço a todos os nossos participantes aí, ouvintes, telespectadores. Obrigada pela companhia de vocês e até amanhã. Valeu. Obrigada, valeu todo mundo. Valeu pela companhia, valeu pelas participações também. Valeu, pessoal. Grande abraço. Amanhã a gente volta a partir das 9 da manhã em mais uma edição aqui do Show da Onda. E depois coladinho temos o nosso Onda Esporte. E depois do Show da Onda Esporte.